Pesquisadores do Centro de Pesquisas do Pantanal, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso e com a Embrapa Pantanal, experimentam há cerca de um ano espécies de peixes nativas do Pantanal. Sobre esses e outros assuntos, vamos conversar agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã, com o coordenador do Centro de Pesquisas do Pantanal, o professor da UFMT, Paulo Teixeira. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Que pesquisa é essa sobre as espécies nativas de peixes do Pantanal? Bom, o que nos motivou o CPP, o que motivou o CPP a realizar essa pesquisa, foi a constatação de que um dos problemas ambientais do Pantanal estava no empobrecimento da população em função da perda da competitividade econômica, né? Das duas atividades principais, que era a pesca e a pecuária. Então, em função disso, o CPP vem desde 2004, trabalhando com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia. Inicialmente, foi feito um estudo para entender um pouco o esforço de pesca da região e a ecologia, como é que se dava a ecologia do pescado. E a partir daí, selecionou-se algumas espécies de baixo valor comercial e que não têm tido problema de sobrepesca, para a partir dessas espécies, desenvolvendo aí tecnologia, na área de tecnologia de alimentos, né? Desenvolver produtos a partir dessas espécies que pudessem agregar valor a elas e que fossem encontradas futuramente em prateleiras de supermercado. Então, a ideia é essa. Quais espécies? Piauçu, palmito, corimbatá. Tem uma lista, uma meia dúzia de espécies aí, que eu não sei te listar todas agora, mas são espécies que não são muito exploradas, né? Quando o senhor fala em tecnologia de alimentos, agroindustrialização, a partir desses peixes, produzir quais tipos de alimentos? Olha, bolinhos, quitutes, pateias, uma série de alimentos que podem ser, por exemplo, congelados ou disponibilizados, embalados a vácuo, né? E que terão, então, valor comercial. Isso produzido pelas próprias populações pantaneiras, ribeirinhas, é possível agregar valor aqui mesmo na região ou eles seriam vendidos in natura para agroindustrialização em outros estados? Bom, isso vai depender muito. A ideia, realmente, é fazer tudo isso aqui, né? Mas isso já não depende muito da gente, né? O CPP, junto com a Embrapa e a UFMT, estão desenvolvendo a tecnologia para produzir esses alimentos e essa tecnologia vai ser disponibilizada futuramente e se houver interesse de empresários, né? Porque você pode, aí tem toda uma cadeia produtiva, como você mencionou, né? Desde a população que vai fazer a pesca até o processamento disso, que pode ser também feito por cooperativas, né? Nós temos já um exemplo ali da própria UFMT também que trabalha muito com a cooperativa chamada Corimbatá, desenvolvida ali por professores da UFMT. Então, isso pode futuramente até a própria Corimbatá se interessar por isso. Agora, quem poderia deflagrar esse processo lá na comunidade? Prefeituras, governo do Estado, governo federal ou a iniciativa privada ou o terceiro setor, como o senhor citou a cooperativa? Eu acho que é a iniciativa privada, né? Porque a gente tem o costume aí de querer jogar tudo nas costas do governo, né? O governo não tem condição de resolver tudo. Eu acho que isso é um papel da iniciativa privada, quer dizer, a universidade cumpre o seu papel junto com o CPP de gerar a tecnologia e colocar essa tecnologia à disposição da sociedade. E eu acho que aí a sociedade, através ou da iniciativa privada ou do terceiro setor, é fazer uso desses produtos, né? De maneira a você beneficiar tanto o meio ambiente, porque você vai explorar espécies pouco exploradas, mas também gerar riqueza e emprego a partir disso. Por falar em poder público, qual que é a expectativa do Centro de Pesquisa do Pantanal para os novos governos que tomaram posse? Inicialmente, governo federal, Ministério da Ciência e Tecnologia, que tipo de financiamento o Centro de Pesquisa do Pantanal espera que sejam financiados, bancados aqui em Mato Grosso? Tá, eu não vou falar pelo Centro de Pesquisa do Pantanal, porque é uma instituição e nós temos opiniões nem sempre coincidentes lá dentro. Eu vou dizer a minha, né? A expectativa é boa. A gente sempre, em início de governo, tem que apostar as fichas, né? Então, por exemplo, no caso do Ministério da Ciência e Tecnologia, vem sendo o nosso parceiro desde 2004 e a nossa expectativa é que continue essa parceria, em que pese o ministro indicado não ser uma pessoa exatamente da área, mas é uma pessoa com muita experiência administrativa. Então, se ele souber utilizar a habilidade política dele e a experiência administrativa, eu acho que ele tem condições de fazer um bom governo, fazer um bom mandato. Mas isso, quem vai nos dizer, é o futuro, né? E no caso de Mato Grosso, com o novo governo Pedro Taques, o que o senhor espera, então, pessoalmente? Vamos pegar uma questão, por exemplo, de políticas públicas na área ambiental, por exemplo, em nível de leis ou de dotações orçamentárias? Bom, o governo Pedro Taques, ele indicou um secretariado com perfil bastante técnico, que, em princípio, é bom, né? Eu, assim, a nossa expectativa é... Nós temos, atualmente, um projeto de lei, o que é, se não me engano, 9790, do Senado, de autoria do senador Blairo Maggi, em discussão sobre o Pantanal. O CPP tem uma equipe trabalhando nisso, contribuindo, fazendo uma série de reuniões, e é uma equipe multidisciplinar, dando uma contribuição para o aperfeiçoamento desse projeto de lei, e esse projeto vai pautar, futuramente, uma lei estadual sobre o Pantanal, porque nós já temos uma, mas vai ter que se adequar, porque isso veio tudo em função do Código Florestal. Nós temos criticado bastante o Código Florestal, quando se fala de Pantanal, porque o Pantanal não se adequa às métricas de APPs que o Código Florestal definiu. O Brasil é signatário da Convenção de Ramsar, e nós temos um trabalho aí sobre a classificação de macro-habitats no Pantanal, e, hoje, o consenso internacional é que você faz gestão de áreas, como o Pantanal, de áreas úmidas, utilizando esses macro-habitats como unidade gestora a partir daí. Então, a gente tem buscado convencer o poder público disso, que já é, como eu disse, quase um consenso internacional, e que o Brasil, apesar de ser signatário dessa convenção, não tem seguido esses princípios. E a gente espera também ter um diálogo bastante profícuo aqui com o governo estadual nesse aspecto aí. Obrigado pela presença ao vivo, até uma próxima oportunidade, bom ano para o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço.